O campo é neutro, numa cidade com presença forte dos dois países. O jornalista escocês Duncan Cassius diz que, apesar da Escócia fazer parte do Reino Unido, a cultura brasileira é mais visível em Londres. Mas quem procura, acha. Dois dias antes do jogo da seleção, eu fui a esta festa de Kayleigh, uma dança tradicional da Escócia. Muita animação e muitos homens de saia. O quilte começou sendo utilizado por guerreiros escoceses no século XVI. Cada família ou clã tinha um tipo de quadriculado estampado no quilte. Depois, o quilte virou um traje chique para ocasiões sociais, como casamentos. Mais recentemente, até virou moda urbana. As saias masculinas agora são vistas em vários lugares, mas serão sempre identificadas com a Escócia. Mais do que nada, fazem parte da cultura do país. E são usadas não só em festas como esta, mas também em eventos esportivos, pela torcida escocesa, como em jogos de futebol. E o que os jogadores brasileiros acham desta moda alternativa? Não, não, no Brasil ainda não chegou a essa moda não. Deixa eu sem saio por enquanto. Isso é da tradição deles, né? Eu acho bonito, né? A tradição deles, mas para a gente que é brasileiro, eu acho que essa tradição nunca vai pegar. Talvez se eu ou você nascesse na Escócia, nós íamos usar também. Então, trato isso tudo com naturalidade, com alegria, é uma cultura nova. Gosto de aprender novas coisas. Não usaria porque sou um brasileiro e a gente sabe como que isso é visto no Brasil. Os escoceses nunca ganharam do Brasil, mas embalados pela festa estavam confiantes de quebrar este tabu. Apesar das diferenças e da distância, Duncan também identifica similaridades entre as culturas. E para os brasileiros que questionam as saias escocesas, Duncan tem um conselho final. Apesar das diferenças e da distância, Duncan tem um conselho final.